Oi chuchus, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Você está aprendendo? Eu tenho certeza que sim. Estamos trabalhando nos vídeos o nosso conteúdo de forma tão carinhosa, preparando tudo, para que vocês entendam realmente. Esta é uma aula de língua portuguesa, eu sou a Cacau Saltero, aqui é a Ana Iris, vamos trabalhar ainda com essa produção literária africana, de países de língua portuguesa. Mas hoje nós vamos falar de alguns autores e os seus respectivos poemas, tá bom? Vamos fazer um apanhado dessa literatura africana de países de língua portuguesa, a influência africana, tá certo? E os poemas de autores africanos. Por que eu falo de influência africana? Porque esses países que nós já vimos em outra aula, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Porto ao Príncipe e tal, esses países, eles sofreram dominação portuguesa. E por muito tempo, o movimento salazarista, um movimento não, o governo salazarista, governo ditatorial e tudo, deixou esses países assim, subjugados. Então, essa área de literatura portuguesa vai concentrar, olha aqui o nome deles dos países, Angola, Moçambique, Cabo Verde, acabei de falar, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. São países que falam a língua portuguesa, porque foram colonizados, assim como nós, por Portugal. Só que nós fomos colonizados numa época diferente. A nossa dominação portuguesa, ela durou um tempo, mas o Brasil atingiu a sua independência em 1822. Então, foram só 300, quer dizer, é muito, né? Mas 300 anos de dominação. E essa região aqui, ela alcançou a sua liberdade há pouco tempo. Por exemplo, Angola em 1900, a independência em 1975. Então, enquanto não era independente, era tudo o que regia em Portugal, certo? Então, por isso que a gente fala de influência africana na produção. Eu só pude produzir aqui no Brasil, na época do romantismo, com padrões nacionais por conta da independência. Até então, barroco, neoclassicismo, padrão europeu. A ruptura aconteceu no romantismo, nacionalismo, lembra? Exaltação da pátria, valorização do índio como herói nacional. Quem é o símbolo da África? O negro. Quem é o símbolo da Europa? O branco. O homem branco, o homem negro. O símbolo do Brasil. O índio que já havia, já morava aqui, na então descoberta. Então, se o índio já vivia aqui, no movimento romântico, ele foi valorizado, pelo menos nas produções. Porque, na prática, hoje, eles brigam por um pedaço de terra. Tomamos tudo o que era deles. Justiça seja feita, a gente tem que falar a verdade, não é não? Então, esses países aqui viveram, concentraram esse domínio, lembrem disso, movimento salazarista, por conta do Antônio Salazar, um período de Estado Novo, história aqui de cara. Fato histórico, a gente sabe que tudo o que acontece no mundo vai incidir na nossa sociedade. Agora, atualmente, nós estamos vendo aí, a Rússia declarou guerra à Ucrânia. Olha só, um período assim, que há tempo a gente não ouve falar de guerra. Pois é, está acontecendo. E imagina esse pessoal, essas pessoas, um país sobre o outro, dominando o outro, atacando o outro. Então, imaginem como vivem aquelas pessoas daquele lugar. Então, aqui, nessa região aqui, a gente tem que lembrar que são pessoas negras e há uma dívida histórica com o negro por conta desse processo de escravização. Então, olha só, quanto tempo tem essas literaturas? Claro que de país para país vai variar, mas, em média, tem só 160 anos de existência. Ah, 160 anos, há muito tempo. É? Brasil, 1.500 foi descoberto. Literatura de formação, que é o quinhentismo. Depois, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000, olha só. Mais de 500 anos, né? 522 anos na nossa história, compara com 160 anos. Então, a gente tem muita coisa em relação a esses países, por conta do domínio aí português por muito tempo, tá bom? Então, assim, a literatura da África é uma longa história. Por quê? Porque as obras literárias, as que se conheciam, eram lá do Antigo Egito. E aí, o que acontece? Na maior parte da África, a escrita só começou a ser usada depois da colonização. Então, como era, como se dava a literatura africana? Era na base do conto. A gente já teve aula sobre conto, nós falamos sobre isso aqui. A literatura era oral, ela era contada. Oratura. Literatura. Então, nessa época, a gente não tinha esses escritos. Então, os africanos tinham e continuam, nos dias de hoje, a apresar pela literatura oral. Nós também fazemos isso. Nós não contamos histórias? Eu já citei aqui várias vezes. Aqui em São Luís, nós temos as lendas que envolvem a nossa ilha, né? A grande ilha de São Luís. A ilha é composta por São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. Quatro municípios compõem a ilha de São Luís. Certo? Então, onde você mora? Eu moro na ilha de São Luís. Onde? Em São José de Ribamar. Ah, eu moro na ilha de São Luís. Onde? Em Raposa. Você não mora na capital. Certo? São municípios bem próximos, que a gente chama de região metropolitana. Então, São Luís é o município, Raposa é o município, São José de Ribamar é o município e Paço do Lumiar é o município. Então, a grande ilha concentra sete lendas. Como que essas lendas são perpetuadas? Foram perpetuadas? Porque elas foram contadas. Elas foram repetidas muitas vezes. Hoje, a gente já tem isso de forma registrada em livros. Mas aí você sabe, uma lenda, conhece uma? Eu conheço. Já até falei aqui. Vou falar da mais fácil. Porque eu até fiz um, Tia Lui Pequeno, que é a lenda das carruagens de Ana Jansen. Ana Jansen era uma escravocrata que viveu aqui. Reza a lenda que ela era muito má com os seus escravos. Ela colocava um nôs para ficar deitados numa lama, por exemplo, para ela poder passar com sapatos de saltos altos. Para você ver. É lenda. Mas essa história é contada. Então, ela era muito má. E tão má que quando ela morreu, ninguém quis. Nem deu nenhum diálogo. Então, ela anda vagando aí nas madrugadas pelo centro histórico, numa carruagem puxada por cavalos sem cabeça. Só o forno. Isso é lenda, né? Lenda não existe, mas faz parte da literatura oral. A lenda, tá? A lenda, a parlenda, o conto, a fábula. A gente já estudou isso aí. O que é literatura oral? Só que para deixar registrado, é a antiga arte de exprimir eventos reais ou fictícios em palavras, imagens e sonhos. Tá certo? Então, aquilo que você vai repetindo, aquilo que você vai contando com frequência, literatura oral. Na casa de vocês, não tem sempre uma historinha que alguém conta? Na minha família é assim. A minha avó contava muitas histórias. Histórias verídicas. Que aconteceram na época da infância. Histórias muito engraçadas, inclusive. E essas histórias a gente às vezes lembra, quando a gente está reunido em família. Ah, lembra da história tal, que aconteceu não sei o quê. Aí a gente vai lembrar. Então, literatura oral é algo que faz parte da nossa sociedade. Sempre tem uma historinha para contar. Porque o que eu ouvi da minha avó, eu contei para minha filha. E a minha filha vai certamente contar para os filhos dela quando ela tiver. E os filhos dela também vão contar para os filhos. É por isso que a literatura oral é importante. Lá na África é importantíssimo. Eles prezam por isso. Então, sentar-se à mesa, ouvir histórias, a gente sempre faz. O meu pai contava muita história, muitos exemplos, que hoje eu conto para minha filha, quando há uma necessidade, quando eu preciso problematizar uma situação. Isso é normal, todo mundo faz. Então, essas histórias têm sido compartilhadas em todas as culturas, localidades, todo povo, todo lugar. Ah, Cacau, é só no Brasil que conta? Não. Ah, é só na África? Não. Todos os lugares, todas as localidades, como um meio de entretenimento. Por isso que a gente conhece as fábulas, por isso que a gente conhece os contos, por isso que a gente conhece as histórias de Mil e Uma Noites. Por quê? Porque elas eram contadas, perpetuadas de geração em geração. E é também um entretenimento de educação. Como eu disse, eu posso problematizar uma situação contando uma história. Jesus fazia isso com as parábolas. Jesus fazia isso. Ele queria que as pessoas chegassem a determinada consciência de um assunto, ele contava uma parábola, uma história, aí a pessoa vai ouvir, vai se identificar com aquela história que está sendo contada. Preservação da cultura, que é muito importante, para incultir conhecimentos e valores morais. Mas, aquilo que você quer, sempre uma história, ela tem um objetivo, ela tem um, como é que eu vou dizer, uma lição a se tirar, como é o caso das fábulas. Toda fábula tem uma moral. Ah, eu aprendo com essa história tal coisa. Então, a literatura oral era clara, era uma forma de educar também. Então, no livro intitulado Contos dos Irmãos Grimm. Quem aqui nunca viu esse nome, Irmãos Grimm, em filme? Em série? Claro, já ouviu, é natural. Então, assim, eu falei de literatura oral, a gente chama de oratura, é a leitura de uma literatura, ou seja, uma espécie de literatura oral. Se eu pego um livro e conto, eu estou praticando a oratura. Nada mais do que uma leitura simples de determinada coisa, de determinado assunto. Isso é muito bom para você fazer com criança, se você tem um sobrinho, se você tem um primo. É muito importante, porque você vai estimular a curiosidade, vai ensinar palavras novas, vai contar a história dos nossos antepassados, porque essa história não pode ser apagada. A gente tem que sempre contar, sempre vai se falar desses assuntos aqui em roda de conversas, em aulas, independente do que seja. Olha só, influência africana nessa produção. As mazelas que atingiam o povo africano nos dias de hoje, que atingiam e que atingem no dia de hoje, são resultantes do colonialismo. Que mazelas? A gente já falou. Preconceito racial. Ah, isso aqui não é teu lugar. Fulano de tal não vai entrar aqui. Acontece. Ah, eu não quero ser atendido. A gente já viu muitos vídeos aí na internet. Então, as mazelas que atingem o povo africano nos dias de hoje, infelizmente, são resultantes desse colonialismo. Você já viu o vídeo de pessoas se recusando a ser atendido por uma pessoa que é negra? Já viu? Inúmeros. Já viu pessoa apanhando? Uma vez eu vi um vídeo de uma cantora. Ela está fazendo ali o voz e violão num bar, num hotel, não sei. A mulher levantou e deu na cara, porque ela é negra. Gente, que absurdo. Então, liderado por Portugal e Espanha, o quê? Esse domínio aí, esse colonialismo. A África, aliás, eles buscaram na África subsaariana pessoas para serem escravizadas na colônia. Triste, a gente tem que falar nisso. Então, Espanha e Portugal precisavam de mão de obra para construir as suas colônias. Quem foi que construiu o Brasil? Os negros. Eles foram tirados de onde? Dessas áreas aqui, nesse período. Triste. Aconteceu. Arrancados de suas famílias. De repente, um pai estava contando uma lenda para o filho, aí de repente ele foi lá arrancado, ficou só o filho. Ou então, veio o casal, deixaram os filhos ao Deus dará. Gente, tenta imaginar uma coisa dessa. Você está na sua casa assistindo a uma série, a um filme, ou você está assistindo a uma aula no YouTube, na plataforma Gonçalves Dias. Aí, de repente, invadem a tua casa, te pegam pelo colarinho, te levam para uma terra estranha e te obrigam a trabalhar, sem te dar condições especiais, ou melhor, condições salutares. Isso aconteceu, isso é verdade. Aí, o que aconteceu? Aconteceu. Nesse processo aí, os países europeus tomaram, aconteceu aqui no Brasil, riquezas. Nós não fomos colônia de Portugal, então a nossa riqueza foi arrancada aqui para o Brasil, ouro. Por que a cidade, Belo Horizonte é a capital de qual estado? Minas Gerais, ali era rico em ouro. Tem uma cidade em Minas Gerais, mas ouro preto. O que será que tem o nome ouro preto? Pasmem, tinha ouro. Nós tínhamos ouro, nós tínhamos cobre, nós tínhamos o próprio pau-Brasil, que foi levado daqui. A gente ainda tem, mas foram arrancando tudo. Também confiscaram riquezas naturais africanas. Chegaram lá na África só para pegar o negro? Não. As riquezas deles, eles eram... Nós já vimos filmes que tratam disso aí, enfim, uma coisa muito chata. Então, nessa primeira colonização, houve o acirramento intencional por parte dos europeus, ou seja, conflitos internos entre as tribos africanas. Para quê? Para conseguir, por meio de acordos com as tribos vencedoras, a captura de escravo. Então, aconteceu isso. Eles chegavam lá, sempre houve essa questão de tribos, uma ser mais forte que a outra. Chegava na más forte, fazia acordo, quem se vencesse, eles capturavam os vencidos e traziam... Aliás, traziam não, levavam para suas respectivas colônias. Para quê? Para construir. Aí, o que aconteceu? Aí, a gente vem agora para essa poesia. Poesia, ou poema africano, é produzido antes e depois da independência dessas antigas colônias portuguesas. Esses poetas migraram para Portugal e para o Brasil. E o que pretendemos incluir na presente sessão, o que eu quero fazer aqui com vocês, é colaboração de especialistas, no caso do Edi Lobo, trazer para vocês algumas produções. Está bom? A gente tem uma poesia combativa, não está dizendo de combate mesmo, universal, telúrica, na língua comum que nos une, em culturas que interpretam. Então, por que a gente está trabalhando poesia e poema africano? Porque são relativos aos países de língua portuguesa. Vamos analisar aqui esse aqui. Vamos analisar aqui esse aqui. Ótimo, não é? Prelúdio. Pela estrada desce a noite, mãe negra desce com ela. Nem bugavilhas vermelhas, nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guizos nas suas mãos apertadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Mãe negra tem voz de vento, voz de silêncio batendo nas folhas do cajueiro. Tem voz de noite descendo de mansinho pela estrada. O que é feito desses meninos que gostava de embalar? O que é feito desses meninos que ela ajudou a criar? Quem ouve agora as histórias que costumava contar? Mãe negra não sabe nada, mas ai de quem sabe tudo, como eu sei tudo, mãe negra. É assim que os meninos cresceram e esqueceram as histórias que costumava contar. Muitos partiram para longe. Quem sabe se hão de voltar? Só tu ficar te esperando, mãos cruzadas no regaço, bem quieta, bem calada. É a tua a voz deste vento, desta saudade descendo de mansinho pela estrada. Essa poesia é da Alda Lara. Ela é precursora da poesia angolana. Ela também trata da principal mazela, que é a migração voluntária e involuntária do sentimento de pertencismo, de identidade de uma nação, no caso, a África. A obra poética dela foi reunida e publicada depois da sua morte em 1966, bem recente. Então, aqui a gente tem outro, patrão. Ah, patrão, eu levantei esta terra mestiça de Moçambique, com a força do meu amor, com o suor do meu sacrifício, com os músculos da minha vontade. Eu levantei a patrão, pedra por pedra, casa por casa, árvore por árvore, cidade por cidade, com alegria e com dor. Eu a levantei. Se teu cérebro não me acredita, pergunta a tua casa quem fez a cada bloco seu. Quem subiu os andames? Quem agora a limpa e põe a de tão bonita? Quem a esfrega e varre e a encerra? Pergunta ainda as acássias vermelhas e sensuais, com os lábios das tuas meninas. Quem as plantou e quem as regou? E mais tarde as podou. Pergunta a todas essas largas ruas, cidadinas, simétricas e negras e luzidas. Quem foi que as alcatrou? Pergunta a quem morre no cais todos os dias, todos os dias, para voltar a ressuscitar numa canção. E quem é o escravo das plantações de sisal, de algodão, por esse Moçambique além? E tu bate-me, patrão meu, bates-me. E o sangue alastra e há de ser mar. Patrão, cuidado, que um mar de sangue pode afogar tudo, até a ti, meu patrão. Então, gente, esse poema bem triste, bem doído, é da Noêmia de Souza, que ela escreveu, ela é chamada aqui, Mãe dos Angolanos, dos Moçambicanos. Eu estou com angola na cabeça. E reuniu num livro, numa produção chamada Sangue Negro, todos os seus poemas, que foi publicado em 2001, e ela morreu inclusive em 2002. Os poemas dela, que foram publicados, reuniram produções de 1948 e 1951. Bom, gente, eu encerro por aqui. Compliquei?